Oi, gente! Tá começando mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui na cozinha. Já viu pelo título, né, que hoje vai ser vídeo de faxina. Como vocês estão vendo aí, já tem até ponto de prato pendurado aqui, ó. A cozinha está precisando de uma faxina daquela, gente. Tá tudo desorganizado, as coisas tá tudo fora do lugar. Meu marido vai espanar aqui e vai pintar aqui, ó, essa parte aqui, porque essa parte é úmida, que é a parte do banheiro, né? A gente sempre está pintando. E essa parte aqui, gente, ó, que derramou café, como vocês estão vendo, ó, derramou café. E acho que foi só café. E feijão, que quando ferve tá muito encostado na parede, então acaba sujando, né, porque como vocês sabem, os fogões de hoje em dia não tem aquele negócio e tá muito encostado ali. Então, se a gente derramar, acaba melando tudo, né? Enfim, vou começar a faxina, vou organizar aqui, vou trazer o negócio ali pra cá, pra dentro, pra essa brinquedoteca aqui. Quer dizer, antiga brinquedoteca, né? Aquele quarto tá bagunçado, que é a brinquedoteca. Enfim, gente, enfim, tudo que eu for fazendo eu vou gravando aí pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá começar a faxina. Olha, gente, quero tirar essas coisas daqui. Aqui é onde fica os produtos de limpeza e você tá aí lá na sala, brincando com a boneca. Vou limpar tudo aqui. A geladeira eu já botei pra descongelar, que a gente vai fazer a feira do mês de mistura, né? Então, ó, o que tem aqui é só coxinha da asa e carne. Já tá descongelada, então vou logo limpar tudo, que ela tava com bastante gelo, tá? Vou dar uma geral aqui também, embaixo, que tá precisando, ó, geral. O armário, peraí, filha, tá bem sujo, ó, vou ter que dar uma limpada aqui. Vou lavar também esse spot aqui. Esse aqui eu vou jogar fora, gente, porque, ó, ele enferrou já. Olha isso aqui. Pra abrir é uma luta, isso é perigoso também, né? Ferruge. Aí eu vou jogar fora, pra prestar mais. Aí eu vou lavar esses potes, vou limpar aqui, ó, que como vocês estão vendo tá bem sujo. O armário, gente, nem se fala. Olha a bagunça que tá isso aqui. Olha, eu gosto de colocar tampa por tampa. Aí meu marido guarda e joga. Às vezes eu tô com pressa, jogo. Então eu quero organizar aqui. Aqui também, ó. Ó, aqui tá essa parte aqui. Aí aqui tá tudo desorganizado, tudo, ó. Aqui só ficam os copos das crianças. Já tem de vidro, ó, que eu não gosto de colocar aqui. Aqui também. Aqui que ficam os vidros. Tem esses negócios aqui que tá tudo jogado, tudo desorganizado. Enfim, tá uma bagunça mesmo, gente. Uma bagunça, bagunça daquela, sabe? Aí eu vou limpar tudo. E aqui meu marido vai ver se sobra tinta pra pintar, porque como vocês sabem aqui era brinquedoteca. E agora a brinquedoteca tá aqui, ó. Tá uma bagunça aqui que ainda não ajeitei, né? As crianças dormiam, brincaram. Tá uma bagunça que tem que ajeitar. Mas isso não vai ficar pra hoje, tá? Só vou ajeitar, mas faxina não. Apesar que tá limpo, tá, gente? Só tá bagunçado, mas tá limpo esse quarto aqui. Aí aqui eu tô pensando em fazer o quê? Colocar a minha batedeira aqui. Vou fazer uma mini cozinha aqui. A mesa que tá lá fora, essa mesa vai lá pro meu sogro. E vou colocar a minha batedeira, tirar essa cadeira daqui. Meu marido vai pintar aqui. E aqui eu vou colocar umas panelas, umas vasilhas. Porque, gente, tá muito apertado aqui. Tá muito, como vocês estão vendo. Tá bastante apertado. E esses produtos de limpeza eu quero tirar daqui, porque aqui molha às vezes. Enfim, eu quero deixar nada aqui. Aí eu quero colocar os produtos de limpeza aqui. Enfim, eu vou dar um jeito aqui, gente. Tá bastante apertado. Olha uma bagunça disso aqui. Aí a bateria que eu falei pra vocês, batedeira, eu falei, não foi bateria, sei lá. É isso aqui, gente. Tá aqui fora. E o que acontece? Olha a bagunça disso aqui, desericote. Essas panelas não cabem lá no meu armário. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar aqui. Porque não cabe na cozinha também. Então, aquela parte lá eu vou deixar. E, gente, toda vez que eu tiro aqui fora, eu tenho que tá lavando as panelas. E eu coloco aqui. E toda vez que eu vou pegar uma panela, eu tenho que lavar. Porque cai pelo de babaloo. O babaloo, como vocês sabem, tá soltando pelo. Poeira. Então, assim, não quero deixar aqui, sabe? Então, assim, não quero deixar aqui. Então, assim, não quero deixar aqui. Então, assim, não quero deixar aqui. Então, assim, não quero deixar. E aí 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 sobremesa, aí aqui ficou uma garrafa e aqui, esqueci o nome disso, esqueci o nome disso, quem coloca sobremesa e tal, esqueci, esqueci, não lembro, aí aqui ficou os pratos, esses copos, eu já mostrei, né, aqui os copos de vidro, aqui em casa tá precisando de copos de vidro, esses assim, ó, sabe, porque a varia quebra demais, aí só tem esses aqui e esse aqui, ó, e esses dois aqui, o resto é xícara, né, e esses aqui, e aqui ficou os pratos, aí aqui ficou o das crianças, né, parece tá bagunçado, gente, é porque tá um em cima do outro, né, mas não tá bagunçado, tá, tipo, um em cima do outro, aí aqui ficou os copos, aqui as mamadeiras de taeme, e aqui ficou os pratos de vambas, taeme, esses pequenininhos aqui, que eu coloco uva, enfim, e os copinhos deles. Aqui ficou os de sair, esses aqui eu já uso em casa, esse aqui é os de sair, que é assim, ou colocar uma fruta, alguma coisa, aqui são as vasilhas, ó, aqui tem as vasilhas, aqui atrás também tem mais vasilha, vasilha de taeme, vambas, aqui fica os copos, aqui as duas garrafinhas, o de cada, e aqui tem outro copinho que tá lá em rana, que é desse aqui, que tá com a tampa dele, tem duas tampas aí, né, e tá lá em rana, que é o conjunto desse aqui, ó. E aqui, essas coisas aqui é da minha mãe, que eu vou enviar pelo correio, sabe, só essa azul aqui que é minha, e o resto é da minha mãe, que eu vou enviar pelo correio pra ela, aí ficou embaixo pra não ter que pegar poeira, eu deixei aí guardada aí mesmo, sabe, e lembra que eu falei pra vocês, né, que eu ia colocar os produtos de higiene aqui, mas não ia caber, gente, ó, tem muita coisa, não iria caber, é, eu teria que colocar umas vasilhas ali, isso aqui teria que ficar em cima da geladeira, e pega bastante poeira, gente, E aí eu não quis, eu deixei aqui mesmo, tá, e os produtos de limpeza eu deixei aqui por enquanto, depois eu vou dar um jeito, tá, eu coloquei essa caixa aqui, depois eu quero fazer algumas coisinhas aqui pra colocar os produtos de limpeza, tá, enfim, graças a Deus essa parte tá toda limpinha, tudo brilhando, ai gente, é vida ver isso aqui, eu amo assim, tudo organizado, tudo brilhando, nossa, eu amo. E agora a outra parte, vou vir pra cá, gente, olha a bagunça que tá essa gaveta, e eu não gosto assim, eu gosto faca com faca, garfo com garfo, colher com colher, essas facas grandes eu deixo aqui, ó, porque aqui em cima tá, alcança, mas não tanto, aí eu tenho medo, aí eu coloco assim, sabe, aí aqui fica as outras coisas, olha a bagunça que tá isso, gente, aqui é onde fica o pano de prato, e tem essa, essa fronhinha aqui que eu limpo as coisas, sabe, e aqui os panos de prato, ali embaixo não tem nada, porque essa gaveta quebrou, então tá sem nada, e eu não vou nem abrir ela porque eu não consigo, então eu não vou limpar ela por dentro, também não tem nada, né, aqui é onde tá as compras, que eu vou dar uma organizada, vou tirar tudo, tudo, limpar tudo, eu sempre limpo, né, quando eu faço as compras, mas como já fez dois meses as compras, eu vou tirar tudo pra limpar, gente, olha o tanto de coisa que tem ainda, tem bastante coisa, e ainda tem ali um fardo de... E ainda tem um fardo de arroz ainda, só usei um arroz, aí eu vou até abrir o fardo e vou colocar aqui dentro também. Gente, olha o tanto de compra que tem ainda, já faz dois meses que a gente fez aquela compra, tá vendo? Quando eu falo pra vocês que a gente faz muitas compras, não é porque, ai meu Deus, o tanto de gente, pra que tudo isso? Olha isso, porque ele dura, a gente fica bem tranquilo, ainda vai, com certeza vai durar mais, mais um ou dois meses, então a gente fez umas compras aí, eu acho que dá uns quatro meses, o grosso. Isso aqui já vai, isso aqui não vai durar só um mês, vai durar mais dois meses, então por isso que a gente gosta de fazer, porque a gente sai... Não quero não, amor, obrigada. E quem chegou da escola... Arroz doce. Arroz doce? Você gosta? Eu, 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 eu nunca provei. Mas você gostou? A mãe não gosta não de arroz doce. A mãe, a mãe, a mãe, acabou de molhar, o arroz doce derramou. Foi. No cachorro. E aí, como foi a escola hoje? É, eu fiz de vida, matemática. Ainda tem aqui, ó, macarão, esse fechado, já tem esse. E tá aí meio barulhando. Dois cafés e um sal. Também. A gente comprou muito, né? Quem viu a nossa última compra do mês, viu que a gente compra bastante, pra durar bem, bem muito. E toquei também, ó, ajeitei aqui rápido, nem gravei pra vocês. Aí, ó, aqui tá as fábricas, as coisas, aqui tá as colherzinhas, outras colheres e outras. Tem muita colher aqui, tem uns garfinhos pequenos também. Tem que comprar um negócio desse maior. Que tem a gaveta toda, sabe? Porque eu tenho muitos talheres. E aqui tem um bubú de Itaemi, que a gente tá tirando, sabe? A gente deixou guardado aqui. Faz três dias que ela não pede, graças a Deus. Então tá aqui. Eu só não joguei no leite, porque eu tenho medo de, de repente, ir nela pedir. Mas a gente deixou aqui na gaveta. Finalmente, a parte do armário. Tá ok. Não precisa fazer mais nada, graças a Deus. Tanto por fora, quanto por dentro. Tá tudo limpinho. Aqui eu lavei esses potes herméticos. Lavei tudo. Tudo não, né? Eu acho que o do sal, colorau e do café e do açúcar. Eu acho que eu não lavei, porque tinha. Só acrescentei, mas o resto eu lavei. Ainda tá um pouquinho molhado. Mas eu lavei o resto, tá bom? Tudo limpinho. Limpei tudo aqui. E como vocês viram, por dentro e por fora. Tá tudo limpo. O marido pintou. Espanou tudo, ó. Tá tudo espanadinho também. Tudo limpo. Perfeito, graças a Deus. Agora eu vou lavar, né? Aqui as coisas que eu tirei. E agora eu vou lavar tudo aqui. Pra poder colocar a mesa e o fogão e já começar a janta. Porque já é semelhante. E aí E aí Acabei, graças a Deus, tudo ok, ali é janta do fogo, tô fazendo aqui um cuscozinho rapidinho, ó, cuscozinho, até quase quente. E pronto, fiz aqui, coxinha da asa com batatinhas, crianças adoram, ó, caldinho, as crianças adoram. Aí aqui é a panela do café, lavei essas loucinhas aqui, que foi da escola de Vambaste, que ele chegou, né, onde fica o lanche. E outras coisinhas que tava suja, né, que é a panela do café. Aqui embaixo tá limpo, não tem nada, ó. Tá tudo limpo, gente, aqui tem café feito, meu marido comprou pão, tudo limpinho, já mostrei pra vocês. E aqui ficou assim, gente. Aí meu marido não pintou, porque já tá tarde, já é umas sete horas da noite já. E eu disse ele que não pintasse, porque eu tô super cansada. E eu queria logo acabar com tudo, então eu trouxe as coisas pra cá. Quando ele for pintar, que a gente tiver coragem, aí sim. Aí eu tiro tudo e coloco organizado, né. Eu coloquei só por cima mesmo, ó. Aqui ficou assim, essas panelas aqui, ó, as panelinhas. E aqui tá sem luz, por isso que eu tô, tá no escuro. Eu nem liguei o flash, vai assim mesmo, não dá pra ver. Aqui ficou essa mesinha onde Vambaste estuda, né. E eu deixei aqui, coloquei a galinha aqui, que ficava ali na mesa. E ficou assim, eu ia colocar outra mesa pra cá. Ia ficar muito espaçoso, eu ia tomar muito espaço, ela ia ficar mais ou menos aqui, ó. E meu marido disse, não, deixa essa aqui, eu levo lá pro meu pai, que é meu sogro, né. Então ele vai levar lá pro meu sogro, né. As crianças tão tudo aqui, ó, já tomaram banho pra dormir, né, mamãe. Já tomou banho, lavei o cabelo dela, Vambaste também, já tomou banho, né, Vambaste. Já tão com roupa de dormir, que hora aí? São sete e quarenta e seis. Sete e quarenta e seis, já bora jantar? Essa unha já tá comendo o quê? Pão. Quem deu pão a você? Papai. Seu pai sendo seu pai, né. Fica rindo, né, bonito. Bora jantar, papá? Tá. Vai, papá, Vambaste. Eu já tomei banho também, já tô de pijama, já tomei banho, graças a Deus, já tô livre. E é isso, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Tô super cansada mesmo, gente, real. E por isso, a minha casa é muito grande, é muito detalhe, é porque aqui não dá pra mostrar, né, mas tipo, é muito detalhe em cima, tudo que é canto, tem que limpar, fazer, laver, muito detalhe. Então não dá pra fazer faxina na casa toda, porque vocês viram, é muito grande. Outro dia eu pego a sala, outro dia o quarto, e assim vai. Mas enfim, vou finalizar o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau.